Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui está em litoral sul de São Paulo Pessoal, Cibratel 2, casa nova pessoal, um sobrado com duas suítes pessoal, a parte de cima Tem oito aqui pessoal, olha que bacana, legal que não dá de frente pessoal, fica muito de frente A janela que eu vou mostrar para vocês, piscina aqui pessoal, uma piscina coletiva grande de ovenaria Tem dois banheiros ali, e olha que legal pessoal, já tem um felizardo aqui, já um comprador que comprou né pessoal Que legal pessoal, vaga para um automóvel, mas por exemplo, pega o dia de hoje, tem dois carros Pessoal, pode deixar aqui, conversa com o amigo, com o vizinho, rua tudo, rua pavimentada, calçada pavimentada Pessoal, é tudo separadinho, energia, a Sabesp, tudo com cerca elétrica, portão social E legal gente, mil e cem metros do mar, cem e duzentos metros aqui do comércio aqui do Jardim Cibratel Que é a principal aqui tá gente, vamos lá conhecer, eu separei pessoal, essa número um Que eu vou mostrar para vocês aqui, tá, tem oito casas aqui pessoal, separei essa daqui E olha que bacana gente, tudo novinho, tudo cheirando novo pessoal Essa número um aqui é bacana pessoal, porque você tem esse quintal aqui ó, que eu já vou mostrar Não só essa, como a última também lá né, vamos ver se eu consigo dar um pulinho ali Olha aí pessoal, que bacana que você tem aqui ó, gostoso né gente Quem quer segurança aí pessoal, privacidade, muito bom ó, tá ali pessoal ó Vou mostrar aqui, separei essa aqui para vocês, olha que bacana, tudo em alumínio com vidro As portas, janela, aqui é madeira tá, aqui ele colocou um vidro bonito Vamos conhecer aqui pessoal, lembra que eu falei, gente olha que bacana isso daqui viu pessoal Ó, soleira aqui logo na entrada pessoal, em granito E olha aí gente ó, tamanho dessa sala pessoal, aproveitou bastante Pessoal, valendo lembrar, o tamanho vai estar aí na descrição, tá Distância da praia eu já falei que é 1.100 metros, 200 metros aqui do comércio Jardim Cibratel, é duas suítes à parte de cima Casa nova, aceita financiamento bancário, fundo de garantia Ó pessoal, tudo em laje, acabamento ali ó, em gesso Aqui ó, você tem uma pia em granito grande Tem a churrasqueira lá fora que eu vou mostrar Esse tá prontinho pessoal, olha que piso bonito Limpinho, dois pontos aí pessoal, falta finalizar De energia, que aqui dá pra cozinha né E aqui é legal gente, pra quem tá na sala aqui ó Na cozinha ou na área do meio lá atrás Tem um lavabo gente ó, um lavabo Tá sem iluminação tá, aqui ele rebaixou o teto em gesso Ali ó, alumínio Então pra quem tá aqui pessoal, é importantíssimo tá Você tem um lavabo aqui Você tem todinho esse espaço, muito bom E olha aí pessoal ó, que bacana Que você tem aqui tá Deixa eu mostrar já essa parte aqui Que a gente já fica livre ó, tudo em alumínio pessoal Alumínio branco, ó, tá com a cuba aqui já Tá com a torneira aqui já pessoal, no plástico Ó, alumínio aqui com vidro E olha que gostoso pessoal, abrir aqui Porque a posição dessa casa aqui pessoal, a posição é pro mar né Então a brisa ela, ela entra todinha aqui ó Aqui a churrasqueira novinha Tá tampada aí, nunca ninguém usou Tem uma pia, torneira ali também gente Ó, alto, tem as pingadeiras no muro, tá no manchar Cerca elétrica todinha, dá aquela cerca boa, tá forte E legal aqui ó, que você tem isso daqui ó Você tem todinho esse espaço aqui atrás Lá tá a suíte E o quintal ó, a número um E a última, a primeira aqui e a última né Você tem esse quintal E a lavanderia ficou um espetáculo gente Olha aqui, que legal que ele aproveitou aqui ó Bem fechadinho, bem escondidinho Tem o tanque prontinho pra máquina de lavar ali Gostei viu Ficou bem, bem escondidinho E aqui você tem um quintal ó Deixa eu mostrar esse quintal aqui ó Olha que interessante gente O tempo tá fechado, tava saindo sol Pessoal, aqui é bem alto o muro E olha o gostoso que você tem aqui ó Olha o espaço pessoal, que você tem aqui ó Aqui também ó, em alumínio Você pode entrar por aqui também E olha que gostoso ó Vamos lá conhecer a parte de cima agora Vamos lá gente Legal pessoal, casa nova Gente, aceita financiamento bancário Pessoal aproveita tá Agenda uma visita aí Vai no primeiro link aí pessoal Na descrição Já o telefone é o link É o WhatsApp direto da imobiliária Já fala com os corretores Olha que escada bonita Que você pode aproveitar aqui embaixo Aqui ó, você tem tudo A escada gente ó Tudo em granito ó Corrimão aqui ó Em alumínio Alumínio branco Eu achei que pessoal bonito Essa parte aqui também ó Granito né Com vidro Se você quiser Filmar ele amanhã e depois Você filma né Pra ninguém Só você consegue visualizar né Tomadas tudo padrão novo Olha que bacana gente Legal viu pessoal Cibratel 2 Vamos lá pessoal Subir aqui com o Alex Olha aí Olha que espaço que você tem aqui Tem um solto ali também Olha lá gente ó Olha que bacana A claridade que dá né Isso tem que tá fechado tá Mas aproveita bem a luz do dia né Vou mostrar isso aqui pessoal A primeira suíte Grande também tá Bastante tomadas Ó Tem esse espacinho legal aqui Que você pode aproveitar ele Esse espacinho que você tem aqui E aqui a gente tem o banheiro da suíte Grandão também tá Ele rebaixou em teto O gesso né É o teto em gesso Ó Granito Tudo novinho Olha que bonito ficou esse nicho aqui Fechei tudo em mármore tá pessoal ó Coisa pra vida toda aqui ó Olha que gostoso Você abriu aqui Fechei tudo em alumínio E é isso aí pessoal ó Olha que bacana Isso aqui é pra não bater gente ó Que ventila muito ó Olha que bacana É uma borracha Legal viu Ó em alumínio também E aqui pessoal ó Pingadeira em granito Eu Perdeu o foco aqui né Virando de novo aqui Pra vocês terem uma ideia Agora pessoal Vamos lá pra segunda suíte São duas suítes A parte de cima aqui ó Deixa eu abrir uma outra câmera aqui Pra vocês terem ideia Pessoal Eu tô na câmera real aqui ó Essa outra câmera aqui ó Pra vocês terem uma ideia Acho que mostra melhor né Soleira aqui em granito Porta de madeira muito bonita E aqui gente ó Já é a segunda suíte Vou mostrar a piscina lá tá pessoal A piscina é uma piscina coletiva É uma piscina grande Olha que bacana que você tem aqui ó Você tem esse espacinho também aqui ó Lembra que eu mostrei a par de baixo E olha que gostoso pessoal ó A brisa tá vindo tudo pra cá tá Olha que interessante aqui A par de baixo Você tem esse espaço aqui Pra colocar uns lados aí bonito Flores né Ó tudo em granito com alumínio Uma porta balcão Deixa eu fechar aqui já ó E olha aí gente Que bacana Que você tem aqui ó E aqui tá o banheiro da suíte Padrãozinho do outro né Tudo em granito ó O nicho ali em granito também Falta colocar o chuveiro Rebaixou o teto Vamos lá pessoal Vou conhecer a piscina Pra me finalizar Vamos lá Pessoal agora vou mostrar A parte da piscina Essa parte eu já mostrei Já da garagem né Aqui já tem um portão Pra ficar de criança né Profundidade ó 1,40 E aqui é a piscina coletiva E aqui é a piscina coletiva gente ó Olha que gostoso gente ó Bacana né Tem dois bancos ali ó Tem dois bancos ali ó E olha aí que você tem aqui ó A piscina de ovenaria Uma piscina grande Tem a ducha aqui ó Deixa eu mostrar aqui A outra câmera Olha aí pessoal A ducha tá aí E a piscina tá aqui pessoal ó Cascata Tem a hidro Bastante iluminação Cerca elétrica E olha que bonito pessoal Tá bom gente Mais um vídeo da Demais Imóveis Pessoal Você que gostou Casa nova em condomínio tá Piscina coletiva Duas suíte Coisa boa pessoal Vale a pena Gente aceita financiamento bancário Tá bom pessoal Mais um vídeo aí A gente uma visita Tá bom gente Você que não é inscrito no canal Se inscreva Compartilhe Comente pessoal E compre Tá bom gente Obrigado E até o próximo vídeo